É o círculo da vida Se a vida é missão, se a vida é um teste Tamo tudo junto, nesse globo terrestre Mesmo sem querer, a gente se encontra Pois no círculo da vida, não existe ponta Eu sigo no compasso, da música e do traço Desse novo ciclo, de tempo e espaço Quem se acha isolado, desse círculo sagrado Tá redondamente enganado É o círculo da vida, é o círculo da vida A que se faz, a que se paga, na dívida da vida É o círculo da vida, é o círculo da vida Pra quem hoje tá de boa, mas viveu vida sofrida Na rua eu sou mito, pro plan dos esquisito Enquanto toco habito, da pele em que habito Dedico essa pro Elson Milito Que encaixa como peça, fácil acredito Na lista de lenda do som sem esquecer